Fomos ao aeródromo da Tugeira, na região de Mafra, assistir a um ensaio dos Sítios. O único avião inteiramente fabricado em Portugal pela BRM Construções Aeronáuticas. Trata-se de um avião ultra-leve para dois ocupantes e com um peso que não excede os 450 kg. Está equipado com um motor ROTAX de 100 cv e foi concebido para descolar em pistas muito curtas, com cerca de 200 metros. Na fábrica da BRM, em Perpinheiro, todas as peças são cortadas em alumínio aeronáutico, dobradas e maquinadas por uma equipa de 12 técnicos e engenheiros. Os kits, constituídos por 600 peças, são montados em cerca de 300 horas e exportados para Itália, Espanha, França, Canadá, Irão e até Austrália. O preço da versão base varia entre os 40 e os 55 mil euros. O campo de voo de Benavente é um dos locais onde são comercializados este tipo de aparelhos. Nas imagens, o TL-3000 Sirius, o último modelo importado para Portugal. E o TL-2000 Sting, aviões que podem ser usados nesta escola de aviação, onde já se formaram 250 pilotos. Segundo os dados do INAC, já foram emitidas em Portugal 1.181 licenças de piloto de ultraleve, das quais estão válidas apenas 420.